e nem tampouco escutemos e possamos dar aquela resposta que o Senhor espera, e a voz deu, mas o Senhor justamente designou a voz para a circunstância adversa, uma realidade e uma missão que não se coadunava com aquilo que a voz achava que tinha de habilidade e capacidade. O Senhor pediu que a voz fosse profetizar na cidade do rei, a cidade de Petel, e lá tinha já sacerdotes e cobertas, e o sacerdote principal, Amazias, não o acolhe bem. Amazias olha para Amós e diz, vidente, sai e procura refúgio em Judá, onde possas ganhar teu pão e exercer a profecia, mas em Petel, tu não deverás insistir em profetizar. Amós poderia ter desistido, Amós poderia ter desanimado, mas Amós, mas Amazias reconhecia algo em Amós. A primeira expressão que ele usa é, vidente. O que é o vidente? O vidente é aquele que vislumbra pelos olhos da fé e assim consegue perceber, fazer uma leitura dos sinais dos tempos e da vontade e do querer de Deus. Este é o vidente. Aquele que vislumbra com os olhos da fé, aquele que enxerga a manifestação dos sinais de Deus na história dos homens, aquele que, de fato, obedece a palavra, a faz cumprir, mesmo sob circunstâncias adversas, Amós, que já tinha dado um grande passo. Meus filhos, quem aqui já mudou de emprego? Levante a mão, por gentileza. Quem aqui já mudou? Bom, eu estou dando um exemplo prático. Às vezes, nós passamos um tempão no emprego, não é verdade? E chega um determinado momento em que ou nós não encontramos mais sentido de estarmos, ou então somos demitidos. Ou então a nossa consciência diz, aqui não dá mais, eu preciso, eu vou no ir. Mas, para quem já fez mudança de emprego, sabe que sempre parte lá dentro o quê? Uma certa dúvida. Uma certa insegurança. Um certo receio, sim. Naquele outro ambiente de trabalho, naquela outra função, corresponderá às expectativas da empresa e se felicitará com o profissional. Não é verdade? Eu me lembro do meu primeiro emprego, quando eu era jovem, eu sou de um tempo de jovem, começava a trabalhar cedo. E não via o carro distante. Hoje é um éxito dos pais, com menino, com a menina, trabalhar. E eu me lembro do que o meu primeiro emprego foi de auxiliar de contabilidade, uma farmácia. Era o repete do lado direito, do lado esquerdo, atrás e na frente. Uma maquinazinha calculadora, porque ao mesmo tempo eu era auxiliar de contabilidade, almoxar livre. almoxar livre é criado, até auxiliar de almoxar livre também. Primeiro emprego, tudo é auxiliar. E aí, quando eu saí, o patrão não queria que eu saísse, me deu até um radinho, porque desde criança eu gostava de radinho, e era eu com radinho. Trabalhando, porque trabalhava eu sozinho, meu anjo da guarda lá, almoxar livre. E ficava lá trabalhando, fazendo as contas, conferindo medicamentos, estoque, recebendo estoques, etc. E meu segundo emprego foi completamente diferente. Auxiliar de bibliotecário. E aí, como eu sempre gostei de ler, aí eu pegava a carapa da biblioteca. quem é aquele tempo que quando pegava o livro, tinha que fazer o fechamento, levante a mão, por gentileza. Isso era bom os tempos, viu? Porque hoje o pessoal pega um livro, se perguntar o que é que leu, qual foi a mensagem do livro, não é verdade? Não sabe dizer nada. Ainda sou do tempo do fechamento, de papel. Aqui é fazer o fechamento, e ficava no livro. E eu me lembro que quando foi para eu voltar no segundo emprego, porque eu quis voltar, eu queria evoluir, mesmo que o patrão dizia, não, e tal, eu aumento seus salários, mas eu quero evoluir. E apareceu esse emprego de auxiliar de volta a cara, que foi uma das melhores coisas da minha vida. Eu disse, mas eu estou, me lembro como se fosse um dia, eu caminhando, eu trabalhava em uma farmácia, perto ali da serra, aí eu caminhando, para pegar o musão, aí dizendo assim, eu vou arcar o serra pelo que eu vim para o meu Deus. Não tem uma gente que diz isso, né? Não arque o serra pelo que eu vim para o meu Deus. Então, a moça já tinha largado tudo. Ele tinha deixado de ser pastor, ele tinha deixado de ser agricultor. Aí ele olha para o Amazias, e diz assim, não sou profeta, nem sou fico profeta, sou pastor de gato, e cultivo-se com os. O Senhor chamou, que quando eu tangia o rebanho, e o Senhor me disse, vai profetizar para Israel, meu povo, ou seja, outras palavras, ele diz, Amazias, eu não saio, eu vou virar aqui. Aí lembra até aquela música, daqui não saio, daqui ninguém mexeu. só faltando cantar isso para o Amazias. Mas o que é que ele resistiu? O que é que ele contrapôs? Porque ele tinha plena consciência que ele não tinha largado. O que ele fazia? O que lhe dava segurança, bem-estar, e o realizava por nada? Ele estava fazendo aquilo em nome de Deus. E muitas vezes Deus continua nos chamando, continua nos convocando, continua nos enviando, mas nós não damos passos, porque preferimos ficar onde nós estamos, nas nossas zonas de conforto e de acomodação, porque temos receio de ressignificar, temos receio de recomeçar. E o que é a vida, senão um eterno recomeço? O que é a vida, senão uma reconstrução? O que é a vida, senão uma releitura, uma ressignificação, primeiro de nós mesmos, e das coisas que nos servam? Então, a voz não desistiu. Então, a liturgia de hoje nos diz, se você quer seguir Jesus, e nosso Senhor está lhe apresentando sinais, mesmo que sejam sinais adversos, que não se coadurem com as suas expectativas, que lhe tragam, de fato, dificuldades, animosidades, incompreensões, siga em frente, porque quem faz com que tenhamos êxito, não são as nossas habilidades e capacitações, mas é a nossa generosidade e predisposição de obedecer e seguir a Deus, porque o seu Espírito é quem faz em nós, e foi o Espírito de Deus que deu a coragem, o discernimento audácia, para que a voz se tornasse um profeta, porque ele nem era profeta e nem era filho de profetas. E aqui, agora, a liturgia nos dá uma outra grande mensagem, nós muitas vezes dizemos um não à vontade de Deus, e ficamos alheios à palavra de Deus, começando em casa, e estendendo-se para a vida, seja no campo social, profissional, e até mesmo religioso, porque nós dizemos, eu não tenho habilidades, eu não tenho capacidade, eu não tenho tempo, eu não tenho predisposição, eu, 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 eu. O Senhor espera que haja um nós. O Senhor espera que nos abramos a novas experiências. Podem ter certeza, o que mais nos edificou, o que mais nos amadureceu, o que mais nos realizou, foram as coisas que exigiram de nós, o que mais sabe disso? Doação, entrega, perseverança, gentilosidade. Se vocês fizerem uma anapnese, ou seja, uma reperbolização, uma recapitulação, em segundos, de alguns episódios de vossas vidas, meus filhos e minhas filhas, perceberão, que o êxito, não veio, sem saber disso, sem renúncia, sem ruptura, porque quando nós começamos a fazer, muitas concessões, e exceções, nós abdicamos, do que é prioritário, nós esclarecemos o foco, nós diminuímos a meta, e aí a coisa que poderia, caminhar por maior celeridade, caminha a passos de tartaruga, e por isso, às vezes, algumas conquistas da nossa vida, ainda não aconteceram, porque conscientemente, nós procrastinamos. eu vou fazer uma pergunta para vocês, e não se esqueçam da resposta, quem mais sabota, a nossa vida? Bora, quem é que mais sabota, a nossa vida? Nós mesmos. não escutei, nós mesmos. Muito bem. Porque, uma vez, eu fiz essa pergunta, quem mais sabota, a nossa vida? Aí, uma pessoa, eu disse assim, é o diabo, é o diabo, é o diabo. Eu disse, não, senhora, não, diabo não. quem mais sabota, a nossa vida, é o nosso cérebro. Nunca se esqueçam disso, por isso, a minha filhinha, falou muito bem, nós mesmos, mas dentro desse nós mesmos, é o nosso, Senhor. Porque, é nele, que nós criamos, os pontos de Senhor, dá. É nele, que nós edificamos, os hábitos, os costumes, as manias. Vocês, lembram, que eu falei para vocês, que no dia 10 de junho, eu tirei, o açúcar da minha vida? Tirei, o que faltava, que era o café. Foi, uma semana, tomando café, fazendo careta. hoje, o café já entra, que é uma. Beleza. Há 30 anos, eu tirei refrigerante, da minha vida. Chá, e suco, eu já tomava, há muitos anos, sem açúcar, tomava um pedido café, não tinha bom, tinha que pegar, o açúcar lá. o que é? Foi difícil mudar. Eu estou dando um exemplo, prático, gente. Tirar, o açúcar. A Bíblia hoje, está nos convidando, a refletir, o que é que nós, devemos tirar, esvaziar, desmerecer, em nossa vida, para que nós, vivamos mais cheios, de Deus, e possamos dar, uma resposta, ao amor de Deus, ao chamado, de Deus, aquilo que já, vem, interpelando, na minha, consciência, e no meu, mas, eu estou resistindo, e não por passos, porque, eu sempre vou dizer, eu não posso, eu não tenho tempo, eu não tenho habilidade, eu não consigo, é difícil. A segunda leitura, de hoje, vai, nos fazer, o enaltecimento, a Santíssima Trindade, e em especial, a Nosso Senhor, Jesus Cristo, é o mito, cristológico, Augusto, e o Augusto, fez questão, de ler, a parte mais longa, da segunda leitura, e quem acompanhou, bem, recebeu, que descreve, Deus, como, o Criador, aquele, que criou, que cria, e que recria, porque, a obra, de Deus, é contínua, o Deus, Pai, Criador, Criou, Cria, e recria, olhando, o curso, da minha filha, o que está acontecendo, não é, papai, impotência, Aristóteles, dizia, as coisas, são impotência, e um ato, ato, o que está, acontecendo, potência, o que vai, acontecer, então, a Senhora, é, Mãe, impotência, o Senhor, Pai, impotência, quando a Senhora, pá, e, e, o menino, diz, aí, pronto, aí, o Senhor, é, pai, a Senhora, é, mãe, não, mas, por enquanto, estão, grávidos, paternidade, maternidade, em, impotência, mas, vai se tornar, ato, vai se tornar, ato, daqui a quanto tempo, minha vida? Quando é que a Senhora, vai, vai, não? Ah, muito bem, mãe, que é mãe, já tem que saber, quanto tempo, falta, ela diz, que falta, um mês, e os dias, assim, né? E o Senhor, não falou nada, é, o pai, que é pai, essa é a menina, conta, direitinho, o Senhor, está dando, um beijo, um cheiro, dessa barriga, está, é menina, é menina, está conversando, com a menina, de vez em quando, bota o ouvido, está um cheiro, mexe, remexe, pois é, o menino tem que saber, que ele tem o pai, ele tem que começar, a escutar, a coisa do pai, ele já escuta tudo, viu? Então, cuidado, com o que o Senhor, fala para ele. Então, a segunda leitura, nos fala, que Deus, pai, a primeira pessoa, da Santíssima Trindade, é o Criador, ele criou, cria, e recria, e por que é que essa criação de Deus é contínua e permanece vivaz? Porque Deus, pai, é todo amoroso, e somente o amor tem o poder de criar e de recriar, é só o amor, e cria e recria, e Deus, que é todo amoroso, ele continua a sua obra, como pai, que criou, cria, e recria, o seu amor, em cada um de nós, depois ele vai decantar, o Filho, o Filho, redimiu e revertou, o Filho, redime e revertida, porque ele continua, a obra de salvação, em mim, em você, em cada um de nós, Jesus está vivo, e quando nós, estamos com ele, fazendo a experiência, do seguimento de Jesus, como seguir Jesus, aí Jesus nos diz, eu quero que você me siga como discípulo, eu quero que você seja o meu servo, o servo que me agrada, o servo útil, não é aquele que apenas faz as coisas que deveria fazer, é aquele que faz algo a mais, porque só faz algo a mais, quem é despreendido, quem é generoso, não existe generosidade, sem despreendimento, só é generoso quem é livre, porque nós somos muito apegados, às coisas, às pessoas, e nós ficamos aprisionados, em gestão, a dinâmica da vida, e a obra da salvação, e da libertação, e o processo de conversão, se torna lento, porque nós estamos muito presos, atentos ao nosso querer, submissos aos nossos desejos, e é necessário fazer, essa experiência da vivência, deslumbrar, enxergar com os olhos da fé, prescultar com o coração, para que consigamos perceber, nesta contemplação orante, os sinais do amor de Deus em nossa vida, a ressignificação, a mudança, o recomeçar, que Ele está pedindo hoje, para que sigamos o Seu Filho Jesus, como discípulos, como verdadeiros servos, e depois, a segunda leitura, vai falar do Espírito Santo, o Espírito Santo, que é o protagonista, o Espírito Santo, que faz acontecer, não somos nós, mesmo com o nosso sim, e com a nossa boa vontade, mesmo com a nossa generosidade, e despreendimento, que verdadeiramente, faremos acontecer, a obra de Deus, em nossa vida, na vida da nossa família, e na vida dos outros, é o Espírito Santo, porque Ele é o vivificador, é Ele que faz notas, todas as coisas, tem até um canto antigo, que diz assim, eis, que faça notas, todas as coisas, que faça notas, todas as coisas, que faça notas, todas as coisas, eis, eis, aqui foi para quem, não está assim, eu não sei como é, que o cabelo, o Cé, o homem desse, está no fim, está no leite, coisa para o vento, mas é como o fome, não é verdade? E o filho, também está claro, não é? Olha aí, não pagou, tinha terminado, está aqui, está com tantos meses, oito, está aparelhando, uma senhora, daqui a pouco, está perto, e você está cuidando, e o filho, você não vai, você está cuidando, cheirando, conversando com o menino, olha o papo, porque essa sua resposta foi, ele diz assim, o padre me pegou, agora, eu não estou cheirando, conversando comigo, mas começa a conversar, dar a bênção do seu filho, dizer para o seu filho, o papai te ama muito, é menina minha, pronto, o papai te ama muito, e quando beijar, beija o rosto, vocês pensam, que isso não faz bem, não? Ah, o senhor, é doido, eu estou nada, toda vez, que uma senhora, pede, que o padrão, abençoa a barriga, eu peço licença, a ela, peço licença, ao pai, depois, que eu abençoo, sabe o que eu faço, eu dou o que? Não entende, é o amor, que faz novas, todas, as coisas, e vamos encerrar, com o Evangelho, Jesus, quando chama, os seus discípulos, que designou, apóstolos enviados, desde o batismo, ele continua, no chamão, e ele quer, que nós sejamos, seus servos, se querem ser grande, sirva, e sirva, com gratuidade, com alegria, sem esperar, recompensa, porque Deus, que vê, o que é oculto, e o oculto, mais profundo, está no recônjito, do nosso, coração, o homem, e o homem, que vê as aparências, Deus, vê o que? Coração, e ele, que vê, o que é oculto, do recônjito, do nosso coração, no momento, oportuno, no querer, benevolente, misericordioso, de sua vontade, ele, nos satisfará, ele, nos consolará, ele, nos afaziguará, ele, nos recompensará, com a sua, graça, a força, do seu amor, em nossa vida, e quem, quer seguir, Jesus, deve, fazer, essas três, coisas, Marcos, nos ensina, primeiro, quem, quer, servir, Jesus, não, serve, e nem, o serve, de uma forma, individualista, ecocêntrica, narcisista, quem, quer, seguir, e servir, Jesus, tem, que, saber, trabalhar, em equipe, tem, que, ser, cooperativo, e, responsável, tem, que, fazer, caminho, sinodal, ou, seja, caminho, de comunhão, porque, ninguém, se salva, sozinho, ninguém, se perde, sozinho, quer, nos salvemos, e, nos pegamos, nos salvaremos, e, nos perderemos, uns aos outros, uns, com os outros, e, e, a primeira coisa, que, Jesus, diz, chama, os doze, e, começa, a enviar, os dois, a luz, na vida, de casado, quando, só, tu, acha, que, a palavra, dele, ou, a palavra, dela, é, determinante, não, sabe, o que é, a vocação, da vida, conjugar, porque, quando, o sacerdote, a pessoa, é, um, só, por, e, um, só, esse, ali, já, começa, o mistério, da comunhão, plena, de, duas, pessoas, que, se entregam, eu, fulano, te recebo, se grano, por, minha esposa, por, meu esposo, e, te prometo, ser fiel, amaste, e, respeitaste, na alegria, e, na, na, saúde, e, na, por, todos, os dias, de, nossa vida, o que é, isso, caminho, de, comum, então, o Senhor, Jesus, pede, aos, seus, discípulos, que, são, os, seus, servos, e, que, somos, nós, hoje, que, sejamos, de, fato, homens e, mulheres, cooperativos, corresponsáveis, corresponsáveis, solícitos, e, que, trabalhemos, em unidade, e, em comunhão, quem, caminha, sozinho, se, cansa, quem, caminha, com Deus, e, com irmão, alcança, não, diz, amigo, depois, o Senhor, pede, recomenda, ordena, recomendou, diz, que, não, levassem, nada, para o caminho, a não ser o cajado, nem pão, nem sacota, nem dinheiro, na cintura, mandou, que andassem, de sandálias, e, levassem, apenas, uma cúmica, ou seja, quem quer, seguir, e, servir, Jesus, tem que, se, contentar, com o necessário, com o imprescindível, abominar, o supérfluo, o excesso, deixar, de lado, toda, e, qualquer, paridade, que, só, faz, a nossa, vida, se, tornar, pesada, que, tira, leveza, do, nosso, caminhar, porque, é, muito, tacareco, é, muita, 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 coisa, que, não, serve, é, muita, mania, é, muita, dependência, é, muito, isso, e, aqui, e, dificulta, o, nosso, caminho, quem, aqui, já, se, mudou, alguma, vez, os que não se mudaram, são, pato, ou seja, até quando, essa, nem, na, toca, eu, já, perdi, foi, a, conta, e, eu, mudei, como, é, e, se, nós, somos, nomes, levante, a mão, de novo, quem, já, se, mudou, agora, melhorou, mas, toda, outro, cada, tá, tudo, onde, a gente, perde, mais, tempo, de uma mudança, e, recolher, e, organizando, o que? Estar, aquilo, que, a gente, não, quer, o que? Largar, aquilo, que, a gente, não, quer, deixar, e, com isso, a gente, guarda, e, leva, tanta, coisa, que, uma mudança, que, podia ser simples, torna-se, o que? Exaustiva, e, aí, a gente, arruma, uma caixa, aí, daqui, há, tem, duas, daqui a pouco, tem, três, e, se, duvidar, o pinico, velho, que, você, usou, e, ainda, vai, com o seu, eu, estou dando, um exemplo, hilário, não é? Porque, eu, não vou perguntar, quem usa pinico, aí, não é? Porque, eu, acho, que, quase, quem usa, durante, muito tempo, se usava, o rinol, pinico, e, ficava, onde? Debaixo, de que? Da cama, da cama, ou? E, ela, chega de uma grata, não é? Até hoje, em muitos interiores, isso, não acontece, não é? Você chega em alguns quartos, é pura, o que? Isso. Porque, só vai ter a mamar, a unida, e não o atua, ou? E, o pinico, ainda é de Agatha, aí, é que, é a vida dele. Eu, disse certo, não é agora? Agatha, que eu me cascava, para dar. Aí, o Senhor, pede, que nós, sejamos, desprendidos, que nós, sejamos, generosos, e que, só, levemos, o que é necessário, o que é, impresso, tipo, já pensou, se nós, fôssemos assim, quanto é economia? Porque, quanto a gente, não gasta, porque não é necessário, não é verdade? E, por fim, o Senhor, pede, que, quando nós, saímos, oremos, e estejamos, em comunhão com ele, estagnamos a poeira, deixemos de lado, o desânimo, o desânimo da poeira, o desânimo, o desânimo da tristeza, o desânimo, da insegurança, entre ele, e só, se mantendo, em comunhão, com ele, em oração, nós, vamos, enfrentar, o principal, ativersário, desta obra, de seguimento, o demônio, no final, o Senhor, diz, que deu, aos seus discípulos, o poder, de exorcizar, de extirpar, demônios, e fazer a obra, da vida, seguir, e servir ao Senhor, não é tarefa, só de padre, de freira, servir, e seguir ao Senhor, é missão, de todos nós, que somos batizados, filhos, e filhas de Deus, quem tem ouvidos, para ouvir, louvado seja, nosso Senhor Jesus Cristo, amém, Senhor Jesus Cristo, amém.